Estamos na delegacia, estou aqui com o delegado doutor Caio Martinez, que vai explicar para nós por que tanto de medicamento apreendido aqui no 8º DP, delegado. Esses medicamentos, havia várias irregularidades em relação a esses medicamentos. Apurou-se, que eram armazenados de forma clandestina em locais inapropriados. Medicamentos também não foram lançados no sistema de controle da Anvisa. E além disso, também se encontrou algumas receitas fraudadas, indicando que eram vendidos sem a devida receita médica, mediante fraude. Isso está dizendo que nós estamos mostrando aí, taja preta. Quer dizer, a taja preta, se não tiver o preenchimento adequado, não pode ser comercializado, né doutor? Sim, são medicamentos de uso controlado, que devem ser guardados e armazenados em local apropriado. Além disso, todos esses medicamentos devem ser lançados no sistema da Anvisa. E só podem depois ser vendidos através da receita médica adequada. Como a farmácia, como os proprietários, as pessoas responsáveis cometeram essas irregularidades, elas agora respondem pelo crime de tráfico de drogas. Delegado, nós sabemos que nesta operação PROCON, Vigilância Sanitária e a Polícia Civil. Isso partiu de alguma denúncia? Há algum tempo, a Vigilância Sanitária havia recebido algumas denúncias anônimas sobre essas irregularidades. Em virtude disso, na data de hoje, assunou a Polícia Civil para que fosse até o local fazer a apreensão dos medicamentos. Tecnicamente, entende a Justiça que essa conduta aqui caracteriza o crime de tráfico de drogas. É um crime de ondo, que não permite arbitramento de fiança. Então, as pessoas responsáveis por todas essas irregularidades que a gente acabou de citar serão autuadas por esse crime. Então, as pessoas responsáveis pelo crime de tráfico de drogas.